Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer o vídeo aqui fora, que tá gostoso e não tá tão quente, então eu vou fazer o vídeo de recebidos pra vocês aqui fora na minha casa, tá? Eu recebi algumas caixas no mês de setembro, eu vou mostrar pra vocês então que estão as caixas, ó. Eu recebi essas caixas e tá? Então vamos lá, eu vou começar o vídeo de recebidos pra vocês. A primeira caixa que chegou pra mim, que eu até já fiz, eu já postei no Instagram fotos e tal, foi essa daqui do Giorgio Armani, quem me mandou foi a Influenster, tá? Eles me mandaram alguns produtos pra testar, eu já testei tudo, veio um cartãozinho, ó. Tem foto no meu Instagram, se você tiver com dúvida ainda. São essas sombras líquidas, eu já fiz uma maquiagem no meu canal com, usando essas sombras também, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? Tem o detalhe de todas elas, então eles me mandaram essas três sombras líquidas e essa máscara de cílios, é uma máscara, deixa eu ver aqui o nome, que é a Excêntrico, né? É uma máscara muito, muito legal, então eles, eu já fiz o review, tá? De tudo isso. Então essa foi a primeira caixa, depois, eu recebi dessa empresa Asian Mall, Asian Mall, eu acho que é assim que fala, Asian Mall, eles me mandaram, olha, Butterfly Effect, e aqui tá, eles têm também caixa por assinatura, sabe? Que nem a Mamie Box, que eu já falei pra vocês, ó, veio tudo assim, aqui dentro, e eles me mandaram várias coisas. Primeiro veio esse cartãozinho, tá? Com algumas das pessoas, acho que assinam também, e os produtos todos que eu recebi, eu já tinha mostrado pra vocês lá no Snapchat, mas eu vou dar detalhes aqui, tá? Então vamos lá. Eles me mandaram, é, da It's Skin, esse produto aqui, ó, ele veio assim nessa embalagem, tá? É um creme pras mãos, e ele é sabor menta, ele parece um sorvete, gente, de verdade. Quando você abre, eu já conheci esse produto pra, eu confesso pra vocês que eu gosto mais do de morango, mas, ó, o de menta, tá vendo? Parece um sorvete de verdade. Eu gosto mais do cheiro do de morango do que o de menta, tá? Mas é o creme mesmo, é um creme pras mãos, e ele é muito bom, ele funciona muito bem. Aí depois veio esse negocinho aqui nesse saquinho, que é um braceletezinho, tá vendo, ó? Assim. Eles vendem vários tipos de coisas no site deles. A próxima coisa que veio, ó, da Tony Moly, eu não usei ainda, é um gloss, chama Gloss Bar, aqui, ó, tá vendo? Eu acho super fofo esses negócios da Tony Moly. Veio isso. Eu recebi também essas duas máscaras, essa é uma máscara da... eu nunca ouvi falar dessa marca, SNP, e é pro rosto, pras rugas, meu amor, adivinha que? Adivinha quem vai usar, tá? Essa foi a primeira, deixa eu ver se é isso mesmo, tá falando que é pra wrinkles. Aí tá mostrando aqui como que você usa, e esse daqui é muito legal, é pro nariz, esse, tá? Esse é pra você usar no nariz, primeiro passo, segundo e terceiro. É da Tony Moly também, essa máscara. Então foram esses os produtos que vieram pra mim nessa caixa. Então aqui, ó, aqui o preço, ó, esse negócio que eles me mandaram, as máscaras custam R$2,50, o creme custa R$10,25, a pulseira R$15,00, essa máscara do nariz, ela custa R$4,00 e o gloss R$9,00, tá? A próxima caixa que eu vou mostrar pra vocês é essa caixa aqui da Mimibox, vocês sabem que eu sou embaixadora Mimibox, eles sempre me mandam alguma coisinha, e dessa vez eles me mandaram uma coisa muito legal, que veio nessa super caixa, eles são sempre muito caprichosos, olha. Aí veio essa garrafinha aqui, que parece uma garrafa de bebida, gente, deixa eu mostrar pra vocês, isso daqui, ele é um body wash, é pra você lavar o corpo. E o que eu achei muito legal, ó, que ele, quando você sacode, ele vai misturar, mas ele parece tipo, eles chamam de beer spa, é como se fosse uma cerveja. É muito legal, aí você chacoalha, ó, aí ela mistura e ela fica toda branca. Mas eu achei muito legal, e esse daqui que eles me mandaram é de grapefruit, aqui, ó. Thank you, Mimibox! Toda vez tem que agradecer em inglês, né, gente, pra eles entenderem que eu tô gostando das coisas. Tá? Então esse foi o produto que a Mimibox me mandou. Esses, então, foram os meus recebidos no mês de setembro. Se você gostou, ó, pode deixar um curtir pra mim, que eu quero saber. Se você tem algum comentário sobre essas marcas, tem alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo tudo pra vocês, tá? Se você tá chegando no meu canal agora, então se inscreva no meu canal, sempre tem coisa muito bacana por aqui. Sempre dois vídeos por semana, e a gente tem especiais aos domingos. Não se esqueça que os vídeos entram sempre às sete e meia da noite, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, então. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Beijo! Tchau! Tchau!